A soja como fator de desenvolvimento do Cone Sul. Esse será o tema do 5º Congresso Brasileiro de Soja e o Mercossoja 2009. Promovidos pela Embrapa, os eventos serão realizados entre os dias 19 e 22 de maio em Goiânia. Na pauta dos debates estão as inovações da pesquisa, os efeitos da crise sobre a agricultura e as ações para aumentar a competitividade do setor produtivo e industrial da soja no Mercosul. Participe você também. Faça já sua inscrição. Participe você também. Faça já sua inscrição.